Super promoção de imóveis pra você na Woodstock, rua Abacaitava 66, Travessa da Avenida Monumbi e outros endereços aí no seu vídeo. Veja só, essa é uma escrivaninha em pinos dobrável, tá num preço super especial. 673 cruzados. E esse abajur que você tá vendo aqui, tá numa promoção abajur a 15 cruzados e as cúpulas a 35 cruzados somente. Kit penteadeira, pinos, 393 cruzados somente. Muito barato. Olha só que presentão pra sua sala. Conjunto de sofás, 2 e 3 lugares por 1.990 cruzados somente. Veja só, esse tapete, 2x2, tá num preço especial. 490 cruzados somente. E este sofá cama é muito especial. Olha o preço dele, 1.990 somente. Olha a mesa, olha a mesa. Dobrável, redonda, bonita e em pinos também. A mesa dobrável está por 490 cruzados. A cadeira pinos, 157. Olha só essa cadeira tubular, tá 220 somente. É uma super promoção, shop tour pra você. E tem esse kit de cozinha, kit cozinha pinos, tá uma mamata pra você. Um preço especial, 1.790 cruzados. E essa cadeira aqui, pinho, dobrável zona, tá num preço especial. 60 cruzados somente. Não abre domingo, a Wood Store tem vários endereços. Confira aí, telefone 542 5911.